Oi gente, o vídeo de hoje é o Spinner decidir nosso dia Eu já acordei caso vocês não tenham percebido Não, calma, vocês não viram que eu acordei Mas caso vocês não tenham percebido a minha irmã Vocês não perceberam porque vocês acabaram de chegar no vídeo Mas calma, a minha irmã tá dormindo E agora ela já deve estar acordado Mas eu vou explicar a brincadeira E eu vou ver se dá pra gente fazer uma trollagem com ela Ó, aqui tem o Spinner E tem uma aqui que vai ser tipo a seta Porque ela tá diferente das outras E aí a gente vai jogar e aí pode cair Sim, não ou de novo Aí se cair de novo não vale essa brincadeira A gente vai ter que escolher outra ou essa coisa, enfim Então, é... Eu tô pensando em fazer tipo perguntas pra acordar a minha irmã Primeira pergunta Eu acordo a minha irmã com algum gato? Olha essa daqui, ó Sim, 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 sim Eita, de coelho Sim Sou essa a primeira E hoje vai ser dia de... O Spinner decidiu o nosso dia Vamos tomar leite e comer pão Vamos ver Sim, 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 pelo amor de Deus Sim, 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 sim Senão não sei o que a gente pode comer Sim Yes Vamos lá então Então a gente já deixou aqui o pão pra gente comer E o leite pronto E a gente pese... Pronto, menina, tá pó Tá pó, desculpa A gente vai deixar pronto Pronto A gente deixou aqui o pão pronto Depois vai colocar água E é... E aqui a gente pese tudo o que a gente come Pra ficar bem certinho E olha aqui Que lindo Nossa, vai ser muito difícil a gente dividir isso Mas a gente vai dividir E já já a gente vai comer A gente já escovou o dente a gente já comeu e agora nós vamos brincar. Sim, então a gente vai perguntar aqui pro nosso spinner querido se a gente pode jogar sim ou não, sim ou não sim, 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 sim de novo outra brincadeira pensamos em outra brincadeira, reagir a vídeos antigos, a gente pode ou não pode, por favor, não sei mais nenhuma ideia, eu também não vai sim, 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 sim ah não, gente, não não pode? Nossa, spinner tá chato então a gente vai perguntar pro spinner se a gente pode brincar de lego. Agora sim, né lego sim, 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 sim não é mesmo que eu queria, mas tá bom, assim, melhor que nada sim, sim, sim para sim, finalmente, obrigada estamos aqui com o lego para brincar sim, o desafio vai ser quem faz o melhor trailer então, vamos lá ah, me pegou o melhor trailer não, eu tô dividindo, filha misericórdia misericórdia olha o nosso gato ai meu Deus, não acredito esse gordo ai meu Deus a gente vai ver isso aí, tá? pega aqui os seus a gente vai dividindo salve, se quem puder eu gostei mais do seu não, eu gostei mais do meu ai eu não sei, eu não sei porque sei lá você nunca bota no meu não, mas eu gostei mais do meu desculpa tá, mas não vai com o que eu fiz que bonitinha bota mulher acho que no seu também não sei falta ser no seu a gente vai brincar no que agora? o spinner vai nascer a gente precisou tomar banho então, a gente tá torcendo pra Roleta falar que a gente pode então, vamos lá sim a gente pode tomar banho agora? sim, 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 sim pelo amor de Deus sim, a gente precisa a gente sempre toma banho de manhã tipo, 11 horas é, são umas 11, quase meia vamos lá tem caicinho, gente tem caicinho obrigada obrigada que susto então, estamos aqui arrumando o cabelo sim a gente já tomou banho e a gente esqueceu que a gente tinha que postar o vídeo sim, então a gente correu assim a gente já postou graças a Deus deu tudo certo ai, desculpa graças a Deus deu tudo certo e agora a Roleta vai escolher o que a gente vai almoçar o spinner vai decidir o que a gente vai comer então, a gente pode comer arroz com ovo ui sim, é muito forte desculpa tem que ser sim porque se não não sei o que você pode comer vai sim, sim sim sim, sim 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 finalmente então a gente vai fazer nossa comida muito bom então, gente estamos aqui prontinhas já escutamos o dente já lançamos e agora a gente vai inventar mais coisas para fazer o spinner decidir né, Lopolda? é, mamãe você já deixou like? se inscreve no canal? então, spinner a gente pode brincar de tota na cara? ai, meu Deus sim, sim sim, sim por favor sim assim não é a melhor ideia mas, tipo melhor do que nada vai, vai, vai eu acho que foi meio forte mas, tudo bem só acho só acho mesmo ai aí você bate mas, sei lá nossa, vai ficar bem assim de novo errei então, agora eu que vou escolher eu acho que qual era a minha ideia? ah, tá pintar mini quadro deixa que eu giro pra só acho que pra mim tô brincando pode ir pode ir agora eu vou colocar pro lado oposto ai, socorro sim, sim, sim não, não, não sim, sim, sim vai cair sim, filha vai cair não vai cair sim ê, não tá brincando não, sério tá brincando o que a gente vai brincar então, agora? então, vocês podem brincar de fidget toys fazer fidget toys não, não quero ah, sim fala sério que daí é horrível foi essa tanto faz não, não sim sim eu vou fazer fidget toys tá brincando não, é sério nossa, o Spiney tá muito malvado ele tá muito malvado estamos aqui já fizemos a PC já fez o fidget toy dela e olha que bonitinho eu fiz três esse aqui rosinha ó tan 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 o azul e o amarelo eu achei que ficou muito lindo eu amei e eu tentei fazer aquela aquelas argolas infinitas sabe só que a gente não tem a gente não tem cola quente eu falei eu falei que nada certo eu falei obrigada por sempre acreditar em mim nada a gente não tem cola quente então eu fiquei esperando meia hora eu fui ver a vez todos eles eu ainda fiquei lá esperando os dois ligarem e não deu certo tá todo melado e é isso na vida só pra deixar vocês informados são do obrigada tá são duas e quarenta então Spiney a gente pode fazer maquiagem uma na outra calma aí por favor eu não quero muito mas melhor do que nada vamos lá sim tan 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 mas sinto que não é ó esse aqui tá bem então sim é quantos minutos vamos ter? dois vamos lá vamos três um três dois um e já não deu tempo de pensar não sei eu ia parecer uma mosca porque mamã justo o azul deixa eu pintar tudo não é a gente falha com o dedo tá tá entrando? não é que tá na cosquinha na cosquinha ó meu amor passa calma calma deixa eu ver como tá ó assim tá bonitinho ó sei lá pra dois minutos ah pra dois minutos tá bom então agora toda vez da PP vamos começar três dois um e já ai que linda a gente tenta a gente tenta né alcançar um dia vai dar certo é dez segundos tá brincando dez segundos já parou tá brincando nossa senhora dez segundos verdência é uma escolha interessante né mas é uma ótima escolha que gato seis cinco quatro três dois um acabou socorro gente ai que bonito fala sério você é mais do que a maquiagem que eu fiz na Fefe eu concordo e agora vamos decidir do que a gente vai brincar outra brincadeira outra brincadeira que a nossa criatividade tá apaiando então vamos perguntar para o Spina se a gente pode assistir série vamos lá eu queria ir agora tá vai então vamos lá por favor a gente tá muito cansada sim então deixar cansada de descansar é vamos lá sim vamos assistir série vamos assistir tv e a gente tá aqui no quartinho aqui tem edredom tem pipoca não mentira não tem pipoca mas a gente vai estreia vamos lá então são cinco horas é já sabe tá a gente descansou bastante a gente assistiu tv e agora vamos ver se o Spina deixa a gente brincar de banco imobiliário vamos lá não 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 quero sim ah não não queria brincar de banco imobiliário mas o Spina tá decidindo então vamos lá a gente não sabe jogar muito bem não não tem um jogo que a gente saiba todas as regras ah exato então a gente inventa cobre se é tudo ela já não sabe jogar banco imobiliário vamos ver qual vai ser o bonequinho da Bia e o meu o meu é branco o meu é preto sim olha que minutinho então vamos começar é vamos ver quem vai começar a Bia hoje vai ser tudo errado aqui coloquei o início desse lado é vamos então ver quem vai começar três dois que tirar o maior número é claro tá nossa ah coisa linda de novo vai pode eu quero você primeiro pra você vai mais dois mais dois vai deixar um né gente que macumba de novo agora eu quero que dê certo gente isso é possível isso não é possível não agora eu quero estragar cinco impa ganhei vamos começar então gente gente a gente tá jogando aqui toda hora parece que o jogo vira e aí parece que eu vou ganhar e o jogo vira de novo já tá escuro a gente tá jogando uma hora mais de uma hora pois é vamos parar por aqui vamos parar por aqui quanto é o dinheiro eu estou com um milhão setecentos setecentos e setenta e dois reais você tá com quanto? setecentos e quarenta e um já são sete horas a gente ficou muito tempo jogando mas o que a gente vai fazer agora? nós vamos perguntar para o Spinney se a gente pode fazer uma guerra de travesseiros então vamos lá sim não de novo se a gente vai deixar os estantes sim vamos lá ai vai vai vamos fazer o que? não vamos fazer com todos aqueles seus amigos são reais seus amigos são reais os seus amigos são reais não é assim as minhas filhas pareceu como assim arroz filha eu sei nossa a gente falou não quer assistir dizer Julio que mico eu vou passar te dar aqui então vamos jantar Spinney a gente pode jantar taco taco tá bom a gente pode jantar taco vamos ver minha filha eu comprei a filha para esse lado desculpe desculpe o que é isso tu viu fica fica é sim então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e tchau a gente não pode realmente jogar não 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 estou irritada é que parece que você não me escuta você acha que eu coloquei aqui porque a gente vai aparecer na sua cabeça não porque eu pensei que você tinha esquecido não ótimo desculpe 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 desculpe